Ei você, gosta de ações proativas e ideias inovadoras? Então visite o Start Day no dia 23 de janeiro, à 1h30 da tarde. O pátio da Escola de Minas, no campus Morro do Cruzeiro, vai se transformar em um salão de oportunidades. Um ambiente integrado de exposição e avaliação de projetos elaborados por estudantes das disciplinas de empreendedorismo e ações empreendedoras. Não fique de fora dessa, venha conhecer o Start Day.